E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Como faço para lidar com os pais sempre marcando mais um para mim e para o parceiro? Recentemente, meu pai apareceu com meu irmãozinho para uma visita. E com meu aniversário chegando, um 10 de julho, saímos para almoçar. Meu pai foi gentil o suficiente para pagar tudo e as coisas estavam civilizadas, por enquanto. A história é a seguinte, mais cedo na semana, eu estava conversando a sós com minha mãe pelo telefone. Estávamos falando sobre a vida e coisas assim, e mencionei que precisava ir ao dentista, pois tenho sentido algumas dores e inchaço nos dentes, mencionei que precisava arrancar um dente. Isso levantou toda a conversa de como você vai pagar por isso. Sem aprofundar muito, meu parceiro está saindo do emprego atual dele devido ao estresse e às pessoas com quem ele precisa lidar. Surpreendentemente, os clientes de banco são piores do que outros empregos, é uma história completamente diferente quando se trata de dinheiro a grandes quantias de dinheiro e você vive em uma cidade de tamanho menor com muitos viciados em crack e metanfetamina. Há apenas alguns meses, um viciado em crack entrou no banco onde meu parceiro está prestes a sair, gritando que é um milionário, querendo seu dinheiro, fazendo ameaças e tudo mais. Um, ele fazia isso a cada quatro meses mais ou menos, e dois, a menos que ele fizesse algo que justificasse, eles não podiam chamar a polícia. Enfim, o assunto de seguro de saúde surgiu na conversa e consegui usar o resto do seguro para pagar a consulta basicamente. O valor caiu de 158 dólares canadenses para cerca de 38 dólares canadenses do meu bolso. Tudo o que eu tinha dito para minha mãe foi não sei se o seguro dele vai nos cobrir por tanto tempo, sem mencionar nada sobre sair do emprego, mudar de emprego, abandonar o emprego, procurar um novo emprego ou algo do tipo. De volta ao jantar, enquanto esperávamos a comida, meu pai mencionou, então ouvi dizer que seu parceiro está saindo do emprego, ao que respondi, e quem te disse isso? E ele respondeu, bem, sua mãe disse algo sobre vocês não terem mais seguro de saúde, ao que eu disse, eu mencionei que nosso seguro cobriu dessa vez, mas se você precisa saber, sim, ele está procurando um novo emprego que não o deixe tão estressado de manhã a ponto de passar cerca de 9 a 12 minutos no banheiro todas as manhãs vomitando. E aqui vem a parte divertida. Meu pai respondeu, eu costumava vomitar o tempo todo antes do meu emprego, mas isso nunca me impediu, juntamente com todas as desculpas de ser um homem de verdade, como homens não são fortes o suficiente agora, e outras besteiras das quais eu preferi não tomar nota e responder. Minha pergunta é, como faço para impedir coisas estúpidas como essa? Acredito que meus pais possam ser egoístas a sua maneira, e não tenho certeza se isso é mais intromissão nos nossos negócios do que egoísmo, mas sei com certeza que estou cansado de mim mesmo e do meu parceiro sempre sermos deixados de lado com respostas do tipo é bem, no meu tempo ou é muito mais fácil agora rir coisas desse tipo. Um pequeno detalhe para mencionar, conheci meu parceiro no final de maio de 2022, nos conhecemos online e nos encontramos em 11 de dezembro de junho, ele foi embora em julho. E no final de julho, meu pai me expulsou de casa porque eu não estava lavando as roupas rápido o suficiente. Não que eu não estivesse fazendo, apenas não estava fazendo rápido o bastante. Eu estava trabalhando online para ganhar dinheiro para pagar o aluguel que eu pagava para morar com eles, e menos de uma semana depois, fui expulso. Ele também destruiu as flores que ganhei do meu namorado quando ele veio me visitar e quase quebrou o monitor do meu computador ao jogá-lo na parte de trás da minha mesa. Ele também ameaçou chamar a polícia para o meu namorado por causa de uma mensagem a um foul e ameaçou matá-lo. Mas, como era a palavra dele contra a nossa, quando expliquei para minha mãe o que aconteceu, ela não acreditou em mim porque ele nunca diria isso e ele é um bom homem, marido e pai e ele provê para os filhos e a minha favorita. Bem, se não foi uma mensagem, então não poderia ter acontecido. Você está inventando coisas no momento ou pensou que ouviu algo diferente? Portanto, minha pergunta é, 1, isso é egoísmo? 2, o que devo dizer ou fazer? 3, como posso impedi-los de contar um a outro coisas que deveriam ser privadas a tornando isso um grande problema? 4, como fazer com que parem de se colocar acima de mim e do meu parceiro o tempo todo em quase tudo? Mulher rude fica sem dentadura. Quando eu tinha 17 anos, trabalhei em um consultório odontológico como recepcionista. A primeira paciente do dia foi desnecessariamente rude comigo. Ela reclamou que o dentista ainda não a havia chamado e exigiu saber o motivo. Eu liguei para o dentista, mas ele não atendeu o telefone. Então eu disse à mulher que ela seria chamada em breve e pedi paciência e compreensão, ela era a primeira paciente do dia. Ela comentou que, por ser tão jovem, provavelmente não fiz o seu check incorretamente e que eu era inútil no meu trabalho, mas eu permaneci profissional e reiterei que ela seria chamada em breve. Talvez não seja relevante, mas essa mulher tinha aproximadamente 50 ou 60 anos. O dentista chamou-a para a sala dele 30 segundos depois e a deixou na cadeira, vindo até mim e pedindo se eu poderia ser sua assistente temporária, já que a usual não havia aparecido para trabalhar. Foi por isso que a senhora teve que esperar por tanto tempo, a 5 minutos, não tinha nada a ver comigo não ter registrado em seu prontuário que ela tinha chegado. Eu entrei na sala e o rosto da senhora caiu quando viu que eu seria a sua assistente. Ela estava sorridente e feliz com o dentista antes, nenhuma reclamação sobre o tempo de espera para ele. Deliberadamente, eu não suguei adequadamente a boca dela durante a limpeza e polimento, porque ela foi tão rude comigo e isso a fez engasgar. Ela então foi rude com o dentista e arrancou as suas moldagens a um molde dos dentes antes de elas terem endurecido, pois também a faziam engasgar. Ela disse ao dentista que ele era inútil em seu trabalho por causa disso. O dentista, a que já estava qualificado há 15 anos na época, ficou irritado e explicou que ela não deveria arrancar as moldagens antes que elas endurecessem, pois assim elas se tornavam inutilizáveis, e tentou fazer as moldagens novamente, mas a mesma coisa aconteceu. Após isso, o dentista disse a ela que teria que remarcar sua consulta, pois ele estava atrasado mais de 25 minutos nesse ponto e outros pacientes haviam começado a reclamar sobre o tempo de espera. O dentista me pediu para marcar outra consulta para a senhora na recepção, já que nesse ponto a sua assistente odontológica real havia chegado, então ele pediria a ela para limpar e preparar o consultório para o próximo paciente. Quando cheguei ao balcão da recepção, o dentista me chamou e discretamente pediu para não marcar a próxima consulta com ele, mas sim com a filha do proprietário, já que ela tinha autoridade para recusar atendimento a pacientes mal educados. Eu sorri educadamente e perguntei à senhora quando ela gostaria de marcar sua próxima consulta, mas ela simplesmente me mandou se fuder e saiu irritada sem remarcar. Seu marido, que estava sentado na sala de espera durante todo esse tempo, se desculpou pelo comportamento da esposa antes de sair. Quando o proprietário descobriu o que havia acontecido e perguntou a mim e ao dentista, uma anotação foi feita no prontuário dela e ela foi negada a qualquer outra consulta, adevido à sua grosseria, quando tentou ligar e remarcar. Ela teria sido avisada, mas havia nos dado um número incorreto que não estava mais em uso. O Match Kinder Ovo, que vem com surpresinha. Sou de Florianópolis e em 2019 fui para Portugal visitar meu irmão. Minha estadia foi de aproximadamente 3 meses e considerando esse tempo arrisquei usar o Tinder para encontros casuais, não queria namorar pois havia terminado um relacionamento de 5 anos, em que morávamos juntos, há aproximadamente um ano e meio e estava dando esse tempo para curtir e me redescobrir. Em dezembro tive um encontro com um dos mates do Tinder. Foi tudo muito mágico, o passeio, a conversa, o sexo. E descobrimos que morávamos muito próximos em Florianópolis. A partir desse dia passamos a sair todos os dias, nos apaixonamos perdidamente. Ele conheceu meus familiares que residiam lá e eu também conheci os familiares dele. Eu estava me rendendo aos sentimentos. Acontece que em janeiro de 2020 eu seguiria para Florianópolis e ele iria para a Itália para tirar residência, o que implicaria em pelo menos 6 meses morando na Itália. Diante disso, eu já havia desencanado da ideia de darmos certo. Não bastasse o fato de eu estar em Florianópolis e ele na Itália, havia outra questão que me perturbava. Nesse período em que saíamos em Portugal ele me contou sobre uma situação complexa que estava passando. Ele havia saído com uma pessoa antes de ir viajar, por apenas uma noite, e na sequência, havia sido informado que a pessoa estava grávida e que o filho era dele. Ele disse que tinha certeza que o filho não era dele, pois tinha usado preservativo e que a garota queria dar um golpe da barriga. Essa informação me corroeu, pois estava envolvida emocionalmente e ao mesmo tempo não queria embarcar nesses problemas de filho. Não me levem a mal, mas não pretendo ter filhos, por opção, e nunca me relacionei com quem tem filhos por não julgar ser capaz de lidar com a situação. Ao mesmo tempo eu pensava que acabaria deixando passar a oportunidade de me relacionar com uma pessoa legal por uma possibilidade, afinal, não havia certeza de que o filho era mesmo dele. Então eu, idiota, me agarrei a possibilidade do filho não ser dele e permaneci nutrindo esses sentimentos. Em fevereiro de 2020, eu voltei pra Florianópolis e ele foi pra Itália, nos falávamos por chamada de vídeo ou todos os dias, compartilhávamos dos mesmos sentimentos de paixão, saudades e vontade de estarmos juntos. Ao mesmo tempo eu vivia minha vida normalmente, mas por estar envolvida emocionalmente não conseguia sair com mais ninguém. Nesse período estourou a pandemia no norte da Itália, onde ele estava. Haviam dúvidas sobre a estadia dele lá, se ficaria ou voltaria pra Florianópolis. No fim, ele resolveu voltar e, sem me contar sobre essa decisão, foi até a minha casa, de surpresa, com rosas na mão e perguntou se eu queria namorar com ele. Achei fofo, estava apaixonada e aceitei. Pouco tempo depois, considerando a existência do Covid, acabamos morando juntos, pois evitamos ao máximo transitar na rua e fazer contato com outras pessoas. Nesse meio tempo a criança nasceu, foi feito DNA, o filho era dele. Lidar com tudo isso foi meio desastroso pra minha saúde mental, somada ao fato de estarmos realmente de quarentena e acabava não conversando muito a respeito. Ele fazia terapia. Eu não. Mas, surpreendentemente, lidei muito bem com a situação. Amadureci essa ideia e hoje lido bem melhor com essa posição. Ele passou a pegar a criança nos finais de semana e, pasmem, a criança só fica calma comigo. Chora demais quando está com ele. Isso acaba me sobrecarregando porque só eu consigo tomar conta do bebê. Então, eu que dizia que não queria namorar, que não queria ter filhos. Estou há um ano morando junto e cuidando do filho dele com outra pessoa. Como diria minha avó, a língua é o chicote do rabo. Além dessa situação do filho, que já aprendi a aceitar e sei que conversando conseguiremos alinhar melhor, existe um outro fato que me incomoda muito. Ele é viciado em jogos. Ele é nerd, joga xadrez online o dia todo, joga TFT o dia todo, estelarize um outro novo que nem sei o nome. Isso faz com que ele fique o dia inteiro grudado no computador. Ele não trabalha, vive com algumas reservas que ele tem. Eu sou advogada, trabalho em casa. Ele não move um dedo para fazer qualquer coisa em casa, limpar, cozinhar e afins. Eu acabo sendo um pouco mãe dele. E reconheço que isso não faz bem nem pra mim e nem pra ele. Ultimamente temos enfrentado dificuldades no sexo, alguns dias transamos várias vezes por dia. Já em outros, não conseguimos, pois ele brocha. Ele diz que se sente pressionado por mim, pois tem medo de não me satisfazer. Eu estou sempre inovando no sexo, brinquedos, posições, lugares e tal. Acontece que ele tem uma tara muito forte em menagem, eu já fiz quando estava solteira e ele não, e está sempre simulando que tem outra pessoa com a gente na cama, me fala umas putarias como se tivesse uma outra pessoa com a gente. Eu já disse pra ele que isso não me agrada e que às vezes que entrei na onda dele, foi pra satisfazer a ele e não a mim. Pra mim, trazer outras pessoas pro sexo do casal não é uma possibilidade viável, pois meu amor é possessivo, não consigo dividir quem eu amo com outra pessoa. O que me frustra é que quando não compartilho da simulação de terceiros no sexo ele brocha. Ele só se excita se eu falo que tem outra pessoa transando junto. Enfim, em resumo minhas frustrações são, viver trancada por causa da pandemia, cuidando dele e do filho dele, da casa, ter uma vida sexual frustrada por não conseguir me satisfazer e ter que ficar vendo ele jogar online o dia todo. Estou me sentindo sozinha e questionando se realmente vale a pena manter essa relação. Estamos morando juntos há um ano, no nosso aniversário, ele fez uma surpresa com velas, pétalas de rosa e me deu uma aliança de compromisso. Ele é romântico e cuidadoso com algumas coisas. Na vida prática ele é bem falho. Vocês acham que estou reclamando por estarmos vivendo uma pandemia, governados por um asno que só afunda o país e está tudo bagunçado, e que meu relacionamento é saudável, porém tem pontos que podem ser consertados, ou acham que eu realmente deveria mirar novos horizontes e seguir sozinha, pois ele não conseguirá amadurecer, ele tem 31 anos, e realmente mudar o vício em jogos. Prazeres carnais e dificuldades em cuidar do próprio filho e da vida real de um modo geral? Obrigada por lerem esse desabafo. Ainda gosto da minha ex-ficante. Uns dois meses atrás dei match com uma menina incrível aqui da cidade que estou morando na Paraíba, ou sou de outro estado. Como cheguei a poucos meses para trabalhar, não tenho amigos para sair e curtir. Enfim, fomos conversando. Ela é inteligente, bonita, tem um sorriso lindo, além de vários outros pontos em comum, e um sotaque que me derrete. Ao decorrer da conversa, ela foi dando cada vez mais sinais de que estava curtindo o papo e que queria se encontrar. Certo dia estávamos conversando sobre coisas aleatórias e acabei por convidar ela para sair. Ela aceitou na mesma hora. Decidimos que iríamos sair para jantar. Seria a minha primeira vez saindo para um encontro, tenho 23 anos. Ao pegá-la em casa, eu estava super nervoso, e ela estava incrivelmente linda. Eu pensei, como assim uma mulher dessa quer sair comigo? A conversa fluiu super bem, rimos bastante, contamos sobre as nossas vidas, a comida estava muito boa. Enfim, foi muito bom. Quando estávamos indo para o carro, peguei no braço dela e perguntei se eu poderia dar um beijo nela. Ela pediu que fosse dentro do carro, pois tinha vergonha. Entramos no carro, e mano. Foi maravilhoso. Nunca me senti tão atraído por uma pessoa, a simpatia dela, o perfume, o jeito que ela beijava. Me conquistou na hora. Depois de uns 20 minutos ficando, a deixei em casa e nos despedimos, com um gostinho de quero mais na boca. Eu disse que adorei a noite e que estava ansioso para as próximas vezes que nos veríamos. Ela me deixou claro que adorou e queria mais. No outro fim de semana chamei para sair novamente, e fomos ao cinema no shopping assistir os eternos. Ao chegar no shopping, pedi para segurar a mão dela, e fomos assim até o cinema, comprei pipoca e refri e entramos para a sala do filme. Durante o filme, com ela reclamando bastante do frio por conta do ar-condicionado, ficamos de mãos dadas o filme inteiro, as minhas mãos aquecendo as dela. Após o filme, fomos conversando até o carro e nós ficamos dentro do carro novamente, no estacionamento mesmo, só que dessa vez foi mais intenso. No outro fim de semana, perguntei se ela queria sair comigo, com meu primo e a esposa dele para uma hamburgueria, falando que eu queria que conhecessem ela. Ela topou. Foi ótimo também, comemos, bebemos, rimos e antes de deixá-la em casa, ficamos novamente. A mais intensa das vezes. Não boba aqui e ali, mas sem forçar nada. No outro fim de semana, ela falou que não conseguiria sair, porque estava no final do semestre da faculdade, e estava muito corrido. Eu falei que não teria problema nenhum, que ela focasse nos estudos e que poderíamos sair outro dia. Não nos vemos nessa semana, apenas trocamos mensagens. No outro fim de semana, ela estava em época de provas finais, por isso não cheguei a perguntar se ela queria sair, não queria incomodar nesse tempo em que a mente está sobrecarregada. Após duas semanas sem nos ver, notei que ela estava demorando para responder minhas mensagens, mas marcamos de sair mesmo assim para comer açaí. Uma hora antes do horário combinado, ela me mandou mensagem dizendo que queria que acabasse o que estava rolando entre nós. Depois da mensagem, mandou três áudios explicando que nesse tempo de duas semanas sem nos ver, a poeira abaixou, ela refletiu e sentiu que não estava apaixonada por mim e que não estávamos na mesma sintonia. Me explicou que não quer deixar de ser solteira, não tem os mesmos planos que eu no momento, e eu cheguei a comentar que queria algo sério no futuro com alguém, e na ocasião ela falou que se fosse comigo e continuasse dando certo, ela também queria algo sério. Eu fiquei sem chão. Finalmente quando achei que ia dar certo com uma mulher incrível, acontece isso. Mas mesmo assim, a respondi com todo o respeito que sempre tive com ela, dizendo que fiquei muito triste com essa notícia, me desculpei por não atender as expectativas dela, mas que agradeci a sinceridade de me contar o que estava se passando e evitar me iludir e machucar muito mais pra frente. Ela me respondeu que o carinho e amizade permanece, que deseja tudo de melhor para mim, e que se eu ainda quiser, podemos ser amigos após a mágoa passar. Eu também desejei tudo de melhor para ela, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E depois não trocamos mais mensagens. Eu fiquei muito triste. Arrasado. Realmente estava achando que daria certo e passaria as festas de final de ano com minha primeira namorada. Ainda gosto dela, mas respeito que ela quer curtir a vida de solteira, que começou a aproveitar há pouco tempo, segundo ela. Tem umas duas semanas que acabou. Estou me desapegando, mas ainda gosto dela. Ela ainda acompanha tudo que eu posto nos stories, e eu acompanho os dela, mas ontem descobri que ela e as amigas ocultam para mim os stories de quando saem para bares a festas. Depois de muito pensar sobre, cheguei à conclusão que tá tudo bem, apesar do buraco no peito. Quem saiu perdendo não fui eu. Um amigo me falou que quem está acostumado a degustar pinga barata, não gosta quando prova de um vinho. Agora tenho mais motivação para focar em mim e na minha vida profissional. Eu a trataria como uma princesa, como toda mulher deve ser tratada. Mas mesmo assim eu não fui bom o suficiente. O que vocês acham? Pode ter algum outro cara envolvido? Daria certo eu tentar uma amizade com ela daqui um tempo? Pode ter algo de errado comigo? Sou muito inexperiente com relacionamentos, por isso preciso dos conselhos de vocês. Vida que segue maninho, nós homens temos que se blindar a esse tipo de situação. Principalmente porque mulher tem muito mais facilidade em ficar solteira e ter relacionamentos casuais com outros homens, então pra ela é mais jogo ficar sozinha e aproveitar outros caras e as amigas. Infelizmente uma hora ela vai perceber a merda que fez e talvez tente voltar atrás e aí vai de você ceder ou não. Eu namorei uma menina que conheci no Tinder e parecia tudo perfeito. Depois de um mês de namoro tivemos uma pequena discussão bêbados em uma festa e deixei ela lá e fui pra casa pois não queria discutir. Resultado, ela ficou com dois caras assim que eu dei as costas. Terminamos e agora estou aqui na merda por uma pessoa que nem sequer me merecia. Temos de se dar valor, aliás somos homens de valores e princípios. Sou de Lisboa, e ela de Mirandela, e conheci-a através do Badu. Começamos a falar e, três meses depois, fui ter com ela, viagem de seis horas de autocarro. Logo quando saí do autocarro, ela beijou-me e começamos a namorar. No entanto, eu estava a viver em Lisboa com família, amigos e emprego. Sempre que tinha dois dias de folga seguidos, apanhava o autocarro às seis horas da manhã e ia embora no dia seguinte, às vinte horas, chegava quase às três horas da manhã, porque no dia seguinte ia trabalhar. Isto aconteceu durante dois meses, até ter a brilhante ideia de ir viver para Mirandela, o que não foi como esperava. Despedi-me do meu emprego, da minha família e amigos, e cheguei no dia 7 de janeiro de 2021. Fiquei lá três meses até desistir, por não conseguir arranjar emprego devido ao Covid-19. Voltei para Lisboa e trabalhei três meses num supermercado. Depois, voltei a tentar e larguei trabalho, família e amigos mais uma vez, e voltei para Mirandela. Fazenda hoje cinco meses que não vejo a minha mãe, pai e irmãos. A nossa relação tem piorado nos últimos meses, com discussões constantes, além do fato de não ver a minha família estar num trabalho com um salário mínimo, que nem dava para pagar as contas, e estava a entrar em uma depressão. Pedi um tempo, e ela começou a dar-me apoio, estava mais calma e querida, parecia que era a primeira vez que estávamos juntos, mas senti algo de diferente. Quase nunca podia beijar, ela fugia, e não podia dar-lhe a mão. No entanto, ela fazia isso comigo e dizia que gostava de mim. Passou uma semana, e depois de dois dias, ela voltou a falar de cabeça quente, a discutir por tudo e por nada, e eu voltei a ficar triste. Pedi para ir embora e deixar-me em paz. Quatro dias depois, pessoas que nos conhecem perguntam-me o que se passa conosco porque viram um perfil dela no Badoo. No início, não acreditei até criar uma conta fake e encontrar ela, e começarmos a falar sem ela saber quem eu era. Falei com ela durante dois dias porque queria acreditar que a conta fosse fake e que não fosse ela na realidade, até ver um story no Instagram que diz, quem é provável de ser mais talarica? Ela e a amiga apontam para ela, quem é provável de ter mais contatinhos? Ela e a amiga apontam para ela. Nesse momento, o meu mundo caiu. Chamei-a de puta, falsa, mentirosa, cabra, vaca, tudo o que me vinha à cabeça. Peguei nas coisas que tinha na minha casa que eram dela, colar da Swarovski queimei e parti, umas calcinhas rasguei, um boneco sem cabeça e, a uma hora da manhã, fui até a casa dela para lhe entregar tudo. Depois de deixar tudo à porta, fiquei até às três horas da manhã nas escadas do prédio, não queria ir embora porque sabia que se saísse de lá, não haveria mais. Ela abriu a porta e eu entrei. Perguntei por que ela fez isso comigo, e ela só me respondia que era solteira e fazia o que bem entendesse. Voltei a chamá-la de puta, interesseira, cabra, que devia ter vergonha. Estava a tremer de tanta raiva. Não fazia sentido uma relação de um ano e seis meses terminar em quatro dias, como se tivesse me esquecido e superado. Perguntei a quanto tempo ela não sentia mais o amor que sentia, e ela disse-me que desde o momento em que eu comecei a entrar em depressão. Quando ouvi ela dizer isso, saí da porta dela e não lhe dirigi mais a palavra. Ela também não veio atrás de mim e até me bloqueou em todas as redes sociais, e até bloqueou o meu número de celular. Agora estou em Mirandela, sozinho, a mais de 300 quilômetros da minha família e amigos. Sinto que o meu mundo caiu, e mesmo com cinco dias depois da última vez que discuti com ela. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.